Tem de tudo, vai! Isso mesmo, Amadeu Campos, doutor Pessoa, nomeia gerente para tocar projeto da gratuidade dos carentes. Pregão para a contratação de novas empresas é prioridade. Explica, Farol! Ele nomeou alguém do ramo, ele nomeou o empresário Ramon Alves de Souza Júnior para o cargo de gerente executivo e a gerência de transportes da S-Trans. O que significa o start. Cadê aí o documento? Tem aí um trecho do diário oficial. Foi de hoje. Isso, do município com a nomeação. Esse é o primeiro passo concreto para essa mudança que do ponto de vista político o prefeito já tomou, mas agora ele quer um encaminhamento. E a prefeitura vai baixar o chamamento público para a contratação de ônibus nos próximos dias. E o sistema vai ser free bus, ônibus de graça. Atenção, gente. Você que é... Os empresários diziam assim, ah, não tem ônibus em Teresina para atender a população. Tem sim. Já tem gente interessada. Na hora que sair esse pregão, tem ônibus, tem frota, sim, alternativo para atender a população. Isso já é o início da gratuidade. E não é para junho, é para agora. Só para a gente ir explicando. Quer dizer, é a contratação, é uma espécie de licitação que o povo vai se entender. A contratação pela prefeitura de novas empresas de transporte público, de ônibus, para trabalhar em Teresina, mas, diferente da terceirização que é feita, que aonde a prefeitura cede o serviço e as empresas cobram por esse serviço do povo, dessa vez não. A prefeitura está dizendo, quem entrar nessa licitação aqui já vai sabendo. É para rodar sem cobrar passagem, sem cobrar tarifa. Aí o cara pode pensar, mas e a minha remuneração? Será definida pela prefeitura. Por quilômetro rodado. E não por passageiro transportado. Esse é o ponto principal de diferença em relação à atual licitação, correto? Correto. Porque não há um entendimento, embora o CETUT hoje tenha negado. Ou seja, vamos falar a verdade aqui. Ou seja, o consórcio lá que abriga as empresas que hoje prestam serviço, não topou, esse consórcio não topou o acordo com a prefeitura. É o consórcio CIT, né? Isso. Não topou. Não. Correto? Não, porque coloca em cheque se a prefeitura teria esse dinheiro mesmo para bancar. Então, vamos entender. Como o consórcio não topou, o que a prefeitura está fazendo? Ela não está rasgando o contrato atual. Não, não, não. E nem desfazendo a atual licitação. Exato. Vai continuar. Porém, há uma outra licitação, que é o pregão eletrônico, para a contratação dessas empresas, numa espécie de regime de exceção ou emergencial. É, é um serviço complementar. Um serviço complementar para empresas que vão servir à população carente, é isso? É isso. E aí, as empresas dos consórcios vão questionar até isso, vão dizer assim, não, não, além de não topar, a gente não aceita que a prefeitura, não tem como, né? Acho que juridicamente a Procuradoria Geral do município se calçou bem, né? Não, aí está amarrado de um jeito que não tem como contestar. Ou tem, Apoliana? Não, eu não conheço o contrato na sua integralidade, mas se não houver lá nenhum tipo de cláusula que impeça a concorrência ao serviço... Será que tem alguma cláusula lá dizendo que a prefeitura é proibida de contratar a empresa para rodar de graça? Não, se não tiver nenhuma cláusula de concorrência ao serviço que é prestado, o meu entendimento. Mas como vai ser... Mas sendo grátis é uma concorrência? É isso que eu ia ponderar. Sendo grátis, talvez não caracterize a concorrência a essas linhas, né? Kátia? Cai aí um exemplo, o exemplo que eu trouxe, quando a gente começou a discutir, que foi o primeiro do Brasil, que é o sucesso do país, que é o de Maricá, no Rio de Janeiro. A prefeitura não cancelou a licitação, as empresas continuaram trabalhando. O que a prefeitura fez foi adquirir ônibus e contratar motoristas para rodar de graça. E dessa vez ela não adquire ônibus, ela contrata a empresa para rodar e vai fazer a remuneração pagamento de França. Exatamente. A Madeira, eu creio que não vai ter nenhum problema jurídico em relação a isso e atende exatamente a demanda, a demanda da população. Então, as empresas, elas podem não querer operar nessa modalidade, mas o prefeito abrindo um pregão eletrônico gratuito, não é de fato uma concorrência a essas empresas que atuam com os passageiros pagando, eu creio que não vai ter nenhum problema e beneficia a população. Só para fechar, eu consultei um empresário que explora o serviço atualmente em Teresina e ele me disse em off, ele pediu para não dizer o nome, ele disse o seguinte, Ari, não vejo como contestar porque no plano diretor de transportes de Teresina prevê o transporte seletivo, que é esse transporte, dando gratuidade para as faixas da população. Ele disse, então se está no plano diretor é uma lei, não tem como haver contestação. Mas mesmo que não tivesse, eu acho que não cabe contestação jurídica para isso. A prefeitura quer... A questão toda aí, minha gente, eu acho assim, minha visão, do ponto de vista jurídico, eu acho que está amarrado. É amarrado. Sem dúvida. Do ponto de vista jurídico, está amarrado, não haverá contestação. A dúvida que remanesce é, qual é este valor? Dois, a prefeitura tem recursos para bancar isso continuamente. Três, qual é o critério de seleção dos que receberão o vale grátis? São três pontos que remanescem como dúvidas desse pregão e dessa contratação. Eu imagino, a prefeitura vai disponibilizar as informações a partir de agora sobre isso, Ari. É, e o pregão, ele traz as condições. Quem disputar pelo pregão já sabe quanto vai receber e de que forma ele vai receber, que é por quilômetro rodado. Então, para não haver nenhuma insegurança jurídica. Agora, de fato, as parcelas da população, que são aquelas mais vulneráveis, que não podem pagar passagem, aí, obviamente, esse trânsito vai regulamentar, sem dúvida. É, tem que... vai ser tipo um cadastro, como é o do Bolsa Família, vai ser utilizado o que já existe, enfim. Enfim, e mais esse problema aí. Se este valor, que vai ser disponibilizado para o transporte gratuito, cabe no orçamento. Porque não é...